E aí viajante, no vídeo de hoje eu vou mostrar como foi o passeio de voadeira pelo rio Preguiças, um dos mais procurados dos lençóis. Essa foi mais uma atividade que a gente fez no nosso roteiro de 10 dias pelos lençóis maranhenses. Se quiser saber mais sobre essa viagem e outras atividades, confere os links que eu vou deixar aqui na descrição. Em Barreirinhas a gente ficou hospedado na pousada Paraíso dos Lençóis, e a gente reservou esse passeio com eles. O passeio sai de Barreirinhas e dura praticamente o dia inteiro. O barco percorre todo o rio Preguiças até chegar em Atins, e vai visitando algumas comunidades ribeirinhas, como Vassouras e Mandacaru. Já tem essa outra desvinhinha, que é o açaí. Chama açaí. A primeira parada é em Vassouras, ou Pequenos Lençóis. Lá tem algumas barracas vendendo bebidas e lanches e dá para descansar um pouquinho. Mas o maior atrativo para mim foram os macacos pregos nativos da região. E aqui dá para ver bem pelas imagens como os macacos interagiram comigo. Em seguida a gente parou em Mandacaru, onde fica o farol do Preguiças. É uma comunidade que vive basicamente da pesca e do artesanato. Eu indico logo no desembarque parar ali na banca do Domingos e experimentar a famosa caipirinha de caju. O destino final do passeio é a Praia de Caburé. Caburé é uma das praias de Atins e já fica bem perto do encontro do Rio Preguiças com o mar. Ali tem restaurante para poder almoçar e descansar, ou então você pode ir caminhando até a praia. A gente aproveitou esse passeio de voadeira pelo Rio Preguiças para ficar em Atins no final do dia. Para fazer isso você precisa combinar antes com a agência, assim o barco te deixa no porto de Atins antes de voltar para Barreirinhas. Lembrando que Atins é uma vila de pescadores e as ruas são de areia. Então se você for ficar em Atins tem que lembrar de levar pouca bagagem e de preferência mochila. Se quiser saber mais sobre o roteirinho Atins, confere o link que vai estar aqui na descrição. Eu também vou deixar um link para você baixar uma planilha gratuita com todos os gastos da nossa viagem pelos lençóis maranhenses. Se tiver mais alguma dúvida pode perguntar aqui nos comentários. E não deixa de curtir e se inscrever no canal. E não deixa de curtir e se inscrever no canal.